As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos iniciando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Caminho da Casa, que está no livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilho Marrone, na psicografia de Cleiton Levy. Vamos então ao nosso texto de hoje. A estrada entre Jerusalém e Joupe era um caminho de muito movimento na antiga Judéia. Por ali passavam mercadores em busca de lucro na cidade, trabalhadores do campo em direção ao mercado, autoridades e viajantes de todos os matizes. Foi justamente ali, naquele caminho poerente e movimentado, que Simão Pedro instituiu um abrigo para acolher os desventurados. Enfermos sem esperança, homens e mulheres fragilizados, derrotados e abandonados, perturbados e infelizes, compunham o secto de desventurados que buscavam a casa do caminho, conforme o abrigo humilde ficara conhecido. Após a terrível crucificação do mestre amado Jesus, Simão Pedro e os demais apóstolos, seguindo as orientações de amor e fraternidade para com todos, que haviam sido a tônica dos ensinamentos de Jesus durante o seu missionato, resolveram abrir um abrigo para as pessoas que fossem totalmente desamparadas naquela época. Sabemos que não existia nenhum tipo de assistência social oferecida pelos governantes e que as pessoas pobres, as viúvas, os órfãos, os idosos, os doentes, ficavam entregues à sua própria sorte, muitas vezes morrendo sem o socorro de quem quer que fosse. Seguindo, então, os ensinamentos, as orientações do mestre Jesus, os apóstolos criaram este abrigo, um abrigo simples, um abrigo singelo, que ficava, como disse nosso querido amigo Servilho Marrone, na estrada movimentadíssima entre Jerusalém e Jope. Nesse abrigo, que logo ficou conhecido como a Casa do Caminho, e Pedro e seus amigos também ficaram sendo conhecidos, na verdade, todos os cristãos inicialmente eram conhecidos como Homens do Caminho, eles ali naquela casa, naquele abrigo humilde, recebiam as pessoas que não tinham a quem recorrer. Nós podemos dizer que, efetivamente, a Casa do Caminho foi a primeira instituição de assistência social que existiu no mundo. Seguindo o exemplo amoroso de Jesus, os seus apóstolos criaram esse local, esse abrigo bendito, onde todos aqueles menos afortunados da sorte poderiam encontrar algum limitivo. Nós vemos no livro Paulo e Estevão, que quando Estevão chega a Jope, doente, ferido, sem nada e sem ninguém a quem recorrer, lhe indicam justamente que fosse até este abrigo, a Casa do Caminho, onde ele efetivamente foi amorosamente recebido e tratado por Pedro e seus amigos. No início desse texto, o nosso benfeitor Servir Marrone nos fala a respeito da Casa do Caminho, e o título dessa mensagem, desse texto, chama-se O Caminho da Casa. E realmente, esta instituição, como você mesmo acabou de nos relatar, foi a primeira obra de assistência social que nós tivemos entendimento, porque era um local onde era acolhida de todas as pessoas, todas as almas, independente da sua religião, da sua cultura, independente da sua família, independente de qual era a sua nacionalidade. Era uma instituição que Jesus havia comentado com os seus discípulos, para que fosse criado e ela pudesse amparar aqueles deserdados da sociedade. E veja que a exemplificação da caridade, da obra do Cristo, que ele sempre apregoou, que deveria ser feita por nós, servir ao próximo, amar ao próximo, fazer a caridade ao irmão, independente da sua casta, independente de quem fosse, pela sua casta, independente de quem fosse, ao próximo, da sua casa. Quando esses apóstolos, ali já apóstolos, vivenciavam essa mensagem do Cristo, nessa orientação. Como você bem mesmo relatou, nós temos uma ideia, de fato, do que era essa organização, Quando lá naquele livro, Paulo Estevam, você mesmo acabou de comentar, relembrar a obra, a psicografia do nosso querido Chico, através da orientação do seu amigo espiritual Emmanuel, nos narra que era uma instituição que vivia da caridade. E que, mesmo sem ter grandes recursos, fazia muito, porque não havia assistência para aquelas pessoas que eram, de uma certa forma, relegadas pela família, pela sociedade e jogadas, vamos dizer assim, na rua. E, dentro dessa obra, desse livro, Paulo Estevam, a gente observa como as coisas aconteciam ali dentro, como era a divisão do trabalho, como foi a chegada, realmente, do primeiro março do cristianismo, que é Estevam. E a gente observa que, de fato, apesar da casa ter grandes necessidades, dificuldades, mas ela conseguia se sustentar, por quê? Porque era uma orientação de Jesus e que Jesus a sustentava para que aqueles irmãos, aqueles homens, pudessem ter coragem de seguir com a obra adiante, apesar de todas as situações que eles enfrentaram. E, quando a gente vai observando que, fazendo uma analogia dessa instituição do passado, com as instituições que nós temos nos dias atuais, nós podemos exemplificar a própria Casa Espírita. A Casa Espírita é uma instituição também que tem um trabalho de assistência social. Ela, dentro desse braço de acolhimento, atendimento e orientação dos irmãos que a procuram, tentam, de uma certa forma, fazer com que haja o amparo, haja o respeito e, acima de tudo, haja o acolhimento daqueles que chegam, independente da sua religião, independente de quem quer que seja. E é, na realidade, a orientação de Jesus. Quando Jesus diz que o homem, o espírito, só evoluirá, só progredirá a partir do momento que ele se doar, a partir do momento que ele amar ao seu irmão. Vamos, então, continuar a nossa análise de hoje, né? A Casa do Caminho não era dotada de sofisticação, mas confortava a alma de quem a buscava. Não era grande como um hospital, mas oferecia assistência fraterna aos enfermos do corpo e do espírito. Não era importante como uma escola, mas ensinava o sentido do amor e da caridade cristã a todos que se interessavam pelo aprendizado superior. Por essa razão, a casa tornou-se também o caminho para tantos quantos desejassem elevação de espírito e vivência superior nos moldes do Evangelho. Nós observamos aqui, nesse pedacinho do texto do Servilho Marrone, que a Casa do Caminho não era apenas um local onde as pessoas necessitadas encontravam um prato de sopa, encontravam medicamento para as suas feridas, não é? Encontravam um leito humilde para descansar. Era também um local que socorria as almas. Era um local que socorria não apenas o corpo, mas também o espírito. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas têm a tendência de achar que somente o corpo necessita de abrigo, somente o corpo necessita de pão. Mas Jesus nos disse, muitas vezes, que nem só de pão vivia o homem. E ali na Casa do Caminho, as pessoas encontravam o pão do corpo e o pão da alma, porque ali eram ministradas também mensagens, orientações à luz do Evangelho de Cristo. E as pessoas que lá chegavam tinham a oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus, a sua boa nova, que trazia para as pessoas um pouco mais de esperança, de fé, de confiança no amanhã. Uma vez que falava para eles do reino dos céus, desse mundo de paz e tranquilidade, que todos nós, não obstante as dificuldades que enfrentemos no nosso dia a dia, podemos edificar no nosso íntimo. É aquela sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade, que todos nós desfrutamos quando vivemos de acordo com as leis de Deus. Quando seguimos as orientações evangélicas que Jesus nos deixou. Eu sempre falo que Jesus não deixou nada escrito, não criou nenhuma religião. Jesus nos deixou um código de ética, de conduta, um código de bem viver. E todo aquele, efetivamente, que busque viver de acordo com as palavras do Mestre Jesus, de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com a sua boa nova, estará com certeza semeando maravilhas para a sua vida presente e futura. A Casa do Caminho, ela, como nos diz o Servil Marrone, era, de fato, uma instituição que, embora não fosse uma escola, ela apresentava, ensinava o amor, a caridade cristã, e o que era mais importante, né? Esse aprendizado para aqueles que assim se interessassem. E a gente observa a nossa instituição espírita, a nossa casa espírita, exatamente da mesma forma. Não é uma escola no sentido tradicional, mas é uma escola do espírito, onde aqueles que procuram se educar moralmente vão encontrar os alicerces necessários para essa transformação. A casa espírita, além de nos trazer essa oportunidade da nossa reforma íntima, na nossa transformação moral, ela também nos dará a possibilidade de nós encontrarmos uma oficina de trabalho, oficina de trabalho no bem, trabalho em favor do próximo, em favor de nós mesmos, porque nós mesmos é que somos beneficiados quando nós nos doamos em favor do outro. É na casa espírita onde nós vamos encontrar as observações para que nós possamos, dentro dessa orientação do nosso Mestre Celeste, que nós só progrediremos quando nós perdemos água, como nos diz Emmanuel. E aí nós devemos escolher se nós queremos suar para perder essa água ou chorar, para que nós possamos nos transformar. A casa espírita também é um hospital do espírito, porque nós chegamos com grandes dificuldades trazidas desse nosso espírito, e precisamos nos corrigir, precisamos, vez ou outra, entender que aquele mal que nós trazemos e que aparece no corpo físico são lições que nós precisamos interpretar para podermos nos acerenar e entender que faz parte da nossa evolução, do nosso progresso. Então, essa nossa definição que Servilio Marrone nos fala sobre a Casa do Caminho, ela está bem vivida e vivenciada nos centros espíritas, porque, assim como outras instituições que olham o semelhante com boa vontade, com amor, com vontade de que ele possa progredir, a nossa instituição, essa que nós abraçamos, seja ela a dominação que for, e nós vamos, se assim nós desejarmos, conseguir alavancar o nosso progresso moral e transformarmos essa casa espírita, seja ela um hospital, seja ela numa escola, seja ela numa oficina de trabalho. Pois, da forma que nós encaramos as nossas dificuldades aqui na Terra, no nosso mundo, a casa espírita estará aberta para que todos nós possamos encontrar a sustentação necessária para seguirmos adiante, sempre amando e respeitando o nosso divino pastor, que é Jesus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto O Caminho da Casa, que está no livro Jesus Ainda e Sempre, ditado pelo Espírito Servilho Marrone para o médium Clayton Levy. Vamos, então, continuar com o nosso estudo de hoje. Os tempos são outros. Naturalmente, muita coisa mudou na sociedade e no planeta. Entretanto, uma casa espírita fiel aos princípios de Allan Kardec e Jesus continuará a exercer a missão da velha e antiga Casa do Caminho na estrada de Joupe, acolhendo e ensinando, apoiando e reerguendo, esclarecendo e socorrendo. Assim como no passado, o mundo está repleto de sofredores. Perambulam por caminhos incertos, desfalecentes e solitários. Muitos desejaram possuir tudo e encontram-se sem nada. Outros perderam-se nos próprios desequilíbrios e pedem o apoio para reerguer-se. Não são poucos os que precisam de pão para o corpo, assim como também não é pequeno o número dos que necessitam de alimento para a alma. O amoroso Espírito Servilho Morrone está certíssimo quando ele nos diz que os tempos são outros e que muita coisa mudou na nossa sociedade e no planeta Terra onde vivemos. No entanto, as pessoas continuam a sofrer como sofriam há mais de dois mil anos, quando a Casa do Caminho foi inaugurada na estrada de Jerusalém, a Jope. A cada dia nós vemos pessoas passando por imensas dificuldades financeiras, dificuldades com relação à sua saúde, dificuldades morais, dificuldades de toda a ordem. Até mesmo aquelas pessoas que nós olhamos e achamos que não precisam de nada porque tem tudo o que a matéria pode oferecer, que o dinheiro pode comprar, mas são pessoas muitas vezes tristes, solitárias, pessoas carentes de afeto, que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Então é muito importante que as Casas Espíritas sejam as Casas do Caminho da Modernidade, que todo aquele que chega a uma Casa Espírita encontre ali amor, acolhimento, que possa saber que ao adentrar aqueles portões irá encontrar pessoas amigas, fraternas, que estão prontas a abrir os braços e recebê-los, independente de quem sejam, da sua condição social, da sua posição na sociedade, do mais humilde ao mais potentado, ao maior potentado da Terra. A Casa Espírita estará sempre aberta. E ali, de acordo com os ensinamentos da codificação espírita, que não são mais nada além dos ensinamentos de Jesus, uma vez que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nós devemos amparar, confortar, auxiliar a todos que lá chegarem. A Casa Espírita é um local de acolhimento e, como tal, deve ser vista por todas as pessoas. A Casa do Caminho representa para todos nós aquilo que o Mestre Amado nos deixou para que nós executássemos quando entendêssemos as suas orientações, acolhêssemos o seu Evangelho de luz e de amor e pudéssemos estar trabalhando as nossas reformas. Essas mesmas reformas que devem ser sempre executadas por todos aqueles que o amam e que verdadeiramente buscam a sua transformação. Quando o Benfeitor Servir Marrone nos traz para a reflexão a respeito dessa instituição de caridade, a primeira, como nós aqui já falamos, que temos conhecimento que executava o atendimento, o acolhimento a todos os deserdados da sociedade, nos traz não uma importância para nós Espíritas que somos, mas nos traz a revelação para todos nós que partilhamos dessa mensagem de nosso Mestre Celeste que é Jesus. E não apenas a instituição que nós devemos exaltar, mas devemos exaltar a todos aqueles que trabalham nessa orientação do Mestre Amado. porque independente de estarmos congregados, alistados numa instituição como uma instituição espírita ou não, o mais importante é que nós possamos exercer esses entendimentos segundo os quais o nosso Mestre Amado veio nos ofertar e acima de tudo vivenciou para que nós virássemos nos seus exemplos. A sociedade de fato mudou. Muitas são as transformações do mundo. No entanto, o coração do homem ainda carrega grandes dificuldades para esse entendimento, para essa transformação, para essa reforma tal e qual chamada reforma íntima que nas casas espíritas nós falamos. o Evangelho do Cristo está nos convidando há mais de dois mil anos para que nós possamos seguir dentro dessa linha, dessa orientação, dessas observações trazidas pessoalmente por ele, o Divino Pastor. E ainda não percebemos o enorme carinho, a enorme misericórdia que Deus tem por nós. Ainda fazemos ouvidos moucos, tratamos as situações como se elas não fossem, nos falassem diretamente. É como se nós vivêssemos à parte. E apesar de todas as informações estarem vivas, estarem cada vez mais pulsantes do que nunca. Elas precisam estar sempre relembradas. Porque ainda vivenciando essa infantilidade espiritual que todos nós, a maioria por exemplo, a maioria de nós ainda vivencia, ainda estamos um pouco distantes. E a cada dia quando nós relembramos o Evangelho do Cristo, tentamos vivenciá-lo e cada dia que se passa é uma oportunidade que nos chega para que nós possamos cada vez mais estarmos mais perto a Ele. Então, que o nosso Mestre Celeste possa nos envolver a todos nessa atmosfera bendita de paz, de luz e de amor e que nós, todos nós, possamos conseguir alistados na sua Seara, essa Seara bendita que é a Seara de Jesus. Vamos agora então concluir o nosso texto de hoje. Nossa casa nesse contexto, nossa casa espírita nesse contexto, deve ser então um prolongamento da antiga casa do caminho, sem sofisticação, porém acolhedora, sem espaços suntuosos, porém fraterna no recebimento aos enfermos do corpo e da alma, sem status de relevo social, porém forte o suficiente para continuar atendendo o ser humano em suas necessidades mais profundas. Dando sequência à tarefa iniciada, haveremos de constituir não apenas uma casa de amor no caminho da humanidade, mas, sobretudo, o caminho que conduz à luz e à elevação espiritual. seremos, pois, os tarefeios que acolhem os caídos do caminho, dando a eles esperança e pão, luz e apoio, consolidando nossa instituição como abrigo de amor nos moldes do Evangelho Redentor de Jesus. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro